Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira de feriado, na Planet Dance tem a tradicional Sexta Mix. Com os melhores DJs e as melhores músicas. Tamas liberados até a 1 hora e eles somente 10 reais até a 1 hora. No sábado, a noite é de maldade com a equipe da Life Produções. Na noite mais louca do ano e uma festa totalmente surpreendente no coração da cidade. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita.